Oi gente, estamos ao vivo aqui no Insta do Tá Na Mesa, como prometido. Eu voltei com uma live porque a gente teve uma interação muito legal, com muita gente perguntando sobre o buttercream, perguntando sobre montagem de bolo. Várias dúvidas surgiram até sobre o processo de elaborar o bolo, sobre a receita, sobre a montagem. Então eu resolvi voltar numa live e aproveitem para mandar comentários, perguntas e se vocês quiserem saber, tá certo? Estou aqui para responder. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho sobre como dar sabor para o buttercream de baunilha. A gente colocou essa receita de buttercream de baunilha no repertório dessa mesa, então quem está inscrito vai receber um emburro com todas as receitas, se você não se inscreveu ainda, ainda dá tempo. E é uma receita muito gostosa por si só. Se você quiser, como está lá, no sabor de baunilha, coloquei um extrato de baunilha, você pode colocar também fava de baunilha, ele é delicioso e multiuso. Você decora, recheia, acompanha uma sobremesa, enfim, dá para fazer mil coisas com ele. Mas a gente também pode criar em cima e colocar um sabor diferente nesse buttercream. Também durante essa semana, eu dei a possibilidade do buttercream de café, que é uma receita que também faz parte do e-book, que também a gente está trabalhando com ela nessa mesa, parte do buttercream simples e coloca o café, e também outras possibilidades que o pessoal perguntou na última live. Aqui eu fiz duas receitas completas, né? Aquele bem cremoso, bem amarelinho, amarelo bem clarinho, assim. Coloquei só extrato de baunilha natural, por isso que vocês não vão ver as bolinhas, as pintinhas características da baunilha. Fica a critério de vocês, o que vocês acharem mais legal. E para saborizar, eu trouxe uma redução de frutas vermelhas. Na primeira live, teve uma pergunta que eu achei muito interessante, sobre geleia de jabuticaba, se ficaria gostoso misturar geleia de jabuticaba no buttercream de baunilha. E eu achei uma ideia fantástica, só que eu não achei jabuticaba, nem geleia de jabuticaba ao longo dessa semana. Eu falei, ah, não vou poder testar, a minha ideia era testar isso nessa live, mas não deu. Então, eu falei, ah, vou fazer meu clássico de frutas vermelhas, que é um sabor que eu trabalho muito. Eu até postei ontem ou anteontem um bolo lá no meu Insta, que ele foi decorado com um buttercream de frutas vermelhas, porque ele foi com uma cor linda. E aqui, ó, eu vou mostrar bem para vocês, acho que está dando para ver. E ele não é exatamente uma geleia. O que eu chamei de redução? Porque a gente coloca uma quantidade grande de frutas, pode fazer com a fruta vermelha congelada ou com a fresca. Tenho em mente, assim, uma quantidade de 450 gramas de frutas vermelhas. Pode misturar. É sempre legal conseguir colocar pelo menos três tipos. Geralmente eu trabalho com morango, mirtilo e frangueza, ou morango, amora e frangueza. Sempre coloco morango, a amora dá muito sabor e muita cor também, e é bem fácil de encontrar congelada. E ela tem um custo mais baixo, então acaba ficando uma proporção mais equilibrada. A frangueza sendo mais cara, geralmente, né? É mais difícil de achar fruta. E aí eu coloco 10% de açúcar, então seria 45 gramas. É muito pouco. Não coloco água e levo para o fogo até reduzir. Se você estiver trabalhando com a fruta congelada, é legal começar em fogo baixo, para que a fruta tenha tempo de descongelar e soltar os líquidos, e aí você vai conseguir, não vai ter perigo de queimar essa fruta ou esse suco de fruta antes que ela, de fato, comece a reduzir e a derreter. E você vai deixar cozinhar até ficar com essa consistência. É uma consistência mais firme do que a geleia. Ela é quase sem líquido nenhum. Qual a vantagem de usar isso em relação à geleia de frutas vermelhas? A cor e o sabor. Eu já fiz esse teste com a geleia de frutas vermelhas. Existem algumas marcas no mercado agora de geleia sem açúcar, que é uma ideia bem legal. Ela é bastante concentrada, de cor e de sabor, mas ela puxa para um amarronzado, assim, esse tom rosa. Com essa mistura fresca, vai ficar muito mais bacana. E aí, basicamente, a gente vai misturar no buttercream. A vantagem de fazer essa redução também é que você pode deixar ela pronta. Você pode congelar essa redução de frutas vermelhas. Uma coisa que eu faço muito, quando o morango está na época, ou, por exemplo, no final do ano, se você quiser fazer com cereja também, que é bem legal, você pode fazer uma quantidade maior e congelar já a porcionada. Aqui, eu estou acrescentando 150 gramas dessa pasta de frutas vermelhas. O que eu fiz? Coloquei a minha pasta de frutas vermelhas, para vocês terem uma referência de quantidade. Para uma receita de buttercream, costuma render 450 gramas de buttercream. Pode dar uma variação bem pequenininha, por conta do peso das claras, mas é mais ou menos isso. 150 gramas de redução de frutas vermelhas, que foi o que eu acrescentei aqui. Vou botar para cá. E daí, é só misturar. E ele vai ficar com um tom rosado muito bonito. O aroma das frutas. E você tem pedaços maiores de fruta, pedaços menores. Já está com bastante sabor, bastante aroma. E fica um rosa muito bonito. Não tem necessidade de colocar corante, por exemplo. Eu já uso direto, como está aqui. Você também pode fazer um teste, de deixar ele, se você quiser aumentar um pouco essa proporção também, e fica à vontade. Um outro sabor que eu gostaria de fazer nessa live, é o buttercream de chocolate, que foi uma coisa que a gente falou bastante da última vez. E para fazer, eu vou usar a mesma receita da ganache que eu estou compartilhando com vocês essa semana. Então, eu fiz uma ganache de chocolate meio amargo. O único detalhe é que você não vai usar a receita completa da ganache, porque ficaria muito forte. Então, eu também estou usando 150 gramas de ganache de chocolate meio amargo. O que é importante aqui? Que a ganache esteja completamente fria. É um detalhe simples, mas a base do goleco é manteiga. Se você coloca qualquer ingrediente mono que seja, pode desandar tudo, tá certo? Eu fiz a ganache com um pouco de antecedência. É uma ganache mais firme. Ela já está bem, bem firme. E no caso da ganache, tem um truquezinho. Para evitar perder volume, e essa mistura demorar muito, ao invés de eu colocar a ganache no buttercream, eu vou pegar uma porção pequena do buttercream, e vou misturar na ganache. Até ficar homogênea, e essa ganache ficar um pouco mais leve. Feito isso, esse creme de chocolate mais concentrado, eu vou misturar no restante do buttercream. Misturei uma porção pequena do buttercream na ganache, e agora eu vou acrescentar ao restante do meu goleco. Quero saber o que vocês estão achando, se alguém tem alguma dúvida, se alguém já fez isso, alguém já pensou na possibilidade de chocolate ao leite? O que vocês acham? Combinaria? Por que a gente não faz com chocolate ao leite? O sabor de chocolate fica suave demais. Então é importante usar um chocolate meio amago, de bastante qualidade, para você ter um buttercream que tenha um sabor de chocolate acentuado. Otávia, o Edu Arquitetura foi quem na live passada perguntou da geleia de abuticaba. E ele entrou agora, então conta para ele um pouquinho o que você já fez. Tá certo. Edu, o que aconteceu? Eu achei o máximo a sua sugestão da geleia de abuticaba, e eu queria trazer para essa live, mas eu não achei nem a geleia, nem a abuticaba, nem fresca, nem congelada, enfim, não foi possível. Então o que eu fiz? Eu fiz a redução de frutas vermelhas, que eu tinha comentado na última live, 450 gramas de frutas vermelhas variadas, podendo ser fresca ou congelada, e 10% de açúcar, leva ao fogo até reduzir bastante, e misturei no buttercream essa redução de frutas vermelhas. Sempre, para você ter uma referência, se você fizer a receita de buttercream que a gente compartilhou na mesa, ela rende 450 gramas de buttercream. Você pode calcular que você vai colocar 150 gramas da sua geleia de abuticaba, tá certo? Para fazer esse teste. Olha, e aqui a gente tem os pedaços, a fruta vermelha, as sementinhas, no caso da jabuticaba, daria mais ou menos o mesmo efeito. Se você estiver trabalhando num lugar muito, muito, muito quente, você pode colocar o buttercream, principalmente a de chocolate, um pouquinho na geladeira, coisa de 10 minutos, só para ele ficar um pouco mais encorpado e fácil de trabalhar. cuidado para não esquecer, porque ele vai endurecer totalmente, né? Porque o buttercream, como a gente está falando, ele tem essa base de manteiga, ele é muito sensível à variação de calor. O Edu Arquitetura, na verdade, não é Edu, é Denise. É porque o link Edu Arquitetura, a gente lê aqui, parece que é Eduardo. Mas é Denise, desculpa, Denise, obrigada pela sua colaboração. Oi, Denise. Inclusive, Denise, acho que eu respondi a sua pergunta sobre o vídeo do bolo de chocolate. Não foi você que fez a pergunta do vídeo do bolo de chocolate? Você achou depois? Ele foi ontem para o Stories e acredito que já deva estar no IGTV também, não estar na mesa. Me confirma se foi você e depois me disse se você achou. A gente fez um vídeo com uma montagem de bolo, com bolo de chocolate com a ganache meio amarga. E o pessoal não tinha achado, porque, na verdade, só foi ao ar ontem. Uma outra possibilidade que eu queria mostrar para vocês são as pastas de frutas secas. Aqui eu tenho uma pasta de pistache puro. Olha como é que ela é verdinha. Está dando para ver do celular? Na live? Eu acho que sim, né? É puro pistache. Essas pastas de frutas secas, elas são maravilhosas para saborizar o buttercream também. Você não tem nenhum perigo de desandar, talhar, porque você tem os dois ingredientes bastante gordurosos e eu super indico você usar. Você pode fazer um bolo de pistache. Eu faço muito de janduia, né? Que é a mistura de avelã com chocolate. Acabaram de perguntar sobre avelã. É, faço direto. Aí como é que você faz? Você vai botar a pasta pura de avelã e um pouco da ganache meio amarga, tá? Então, por exemplo, esse eu não tenho agora aqui pasta de avelã, senão a gente já faria. Mas aqui, se eu colocasse a pasta de avelã, eu também faria o janduia. Uma dica interessante, só na hora de misturar as pastas, façam como eu fiz a ganache. Ao invés de você pegar a pasta e jogar no seu bol com todo o seu buttercream, pega um pouquinho do buttercream, mistura na porção de pasta de frutas secas e depois pega essa mistura e junta o buttercream, tá bom? Que aí você vai ter um processo de mistura muito mais fácil. Bom, como prometido, né? Se não me perguntar, eu tô indo pra frente. Tem gente... Ah, a Denise disse que era ela mesma. Ah, legal. Você respondeu. Adorou que você gostou da ideia da jabuticaba. Aham. E qual chocolate que você recomenda usar no caso da ganache? É, aqui eu tô usando um chocolate meio amargo, 70%. Eu não costumo falar muito nessa questão se é chocolate 70%, 80%, porque eu fiz uma pesquisa e eu descobri que não existe ainda, pelo menos no Brasil, uma regulamentação do que esse 70% quer dizer. Se é massa de cacau, se é manteiga de cacau. Tudo bem, é sólido de cacau, mas às vezes... Não sei se vocês já notaram isso. Você come um chocolate 65% com um sabor mais marcante do que um 75%. E isso é porque cada fabricante faz aí a sua mistura de ingredientes. Então, eu acabo não passando esse percentual porque vai depender do que você estiver trabalhando. Aqui eu tô usando um Calibon, o 811, que é um que eu gosto muito de trabalhar. Mas, fique à vontade. Só preste atenção assim, um chocolate meio amargo de bastante qualidade, pra você ter bastante sabor de chocolate no produto final, tá certo? Nem pensem em usar cobertura sabor chocolate meio amargo, né? Quem é profissional já sabe o que eu tô falando. Quem não sabe o que eu tô falando, existe o chocolate, existe cobertura sabor chocolate. Ou, antigamente, se falava chocolate hidrogenado, mas é um produto à base de chocolate, que tem gordura vegetal hidrogenada misturada. E, assim, não tô falando mal dele, mas ele tem um uso bem específico. Ele é pra quando você quer, por exemplo, uma cobertura rápida num doce, numa trufa, num bombom. Você precisa que a coisa seque na hora. Você não vai conseguir, pelo processo da sua receita, ou porque você tá sem tempo, fazer a recristalização da manteiga de cacau, que é o processo clássico da temperagem de chocolate. Por uma série de razões, tem usos pra cobertura de chocolate meio amargo. Mas, quando você vai fazer uma ganache ou um buttercream, você não usa, tá bom? Porque ele tem muito pouco cacau, muita gordura, e o resultado não vai ser bacana. Certo? Sobre saborizar, perguntaram se dá pra fazer com maracujá e limão. Tá, então. O que que acontece no caso dos cítricos? A gente tem que tomar cuidado pra esse buttercream acabar não talhando. Tá? O buttercream de limão foi um assunto que surgiu na primeira live também. Como que eu gosto de fazer? Com raspas e extrato de limão. Eu já testei saborizar colocando suco de limão siciliano no buttercream pronto. Ficou ok, mas eu não abro mão da raspa de limão e do extrato de limão. Porque eu acho que dá uma mistura entre o aroma e o azedo, digamos assim. Pra colocar o maracujá, é só que eu nunca fiz buttercream de maracujá, mas é uma ideia legal. Eu faria primeiro um curd, como se faz de lemon curd, mas eu faria um curd de maracujá, ou pelo menos eu cozinharia a polpa do maracujá com açúcar. Como se eu fizesse uma geleia de maracujá, aquela que a gente usa pra finalizar a torta de maracujá. Então você pode pensar em 150 gramas de polpa de maracujá fresca, 50 gramas de açúcar, mistura ao frio, leva ao fogo só pra esse açúcar derreter e tomar um ponto de geleia. Esperaria se esfriar e eu acrescentaria essa mistura no buttercream. Mas eu nunca testei, imagino que deva funcionar assim. Você usa pastas em outros preparos de recheio? Pasta de saborizante? Aqui eu acho interessante falar uma coisa, gente. A pasta de saborizante que eu mostrei aqui, é uma pasta 100% que a gente fala. Então aqui nos ingredientes tá pistache, tanto que ela tem esse tom verde oliva. Existem pastas saborizantes no mercado, por exemplo aquelas pastas pra preparação de sorvete. Elas têm aroma artificial, pôr artificial, elas são menos concentradas. Existem, inclusive, de frutas vermelhas. Eu já usei a pasta de frutas vermelhas no buttercream. Já usei uma de morango, uma época que eu precisei fazer. Era uma menina, ela queria um bolo de morango. E não tinha morango fresco, não tinha morango gelado. E era um bolo coberto com pasta americana, que eu não posso pôr morango fresco, porque o bolo não pode ir pra geladeira. Enfim, uma série de questões práticas que eu usei a pasta saborizante de morango. Eu prefiro usar a fruta fresca ou a pasta 100%. Essa pasta 100% eu uso, agora respondendo objetivamente a pergunta, no meu brigadeiro de pistache também, que ela dá muito sabor de pistache. Então como é que eu faço brigadeiro de pistache pra rechear o bolo? Pasta 100% de pistache e pistache sem sal, logicamente, picadinho. Já usei a pasta de avelã também, pra fazer um brigadeiro de anduia. Mas geralmente eu uso mais as de frutas secas nos buttercreams, tá certo? Mas existe um universo de pastas saborizantes. Existe de maracujá, existe de morango, existe de limão, existe de coco. Eu acho que é uma questão de vocês testarem, de repente, ou no buttercream, ou em outras preparações, levando em conta todas essas questões. Eu sou contra essa postura assim, tipo, ah, não, nem pensar em pasta saborizante, porque é artificial. Sim, ela tem o aroma artificial, ela tem o corante, mas às vezes, numa determinada situação, ela pode ser uma alternativa viável pra você chegar num resultado que você quer ou precisa. Aí falando pro pessoal que tem que atender uma clientela, às vezes a sua cliente pede uma coisa muito específica, e a única forma de você atender é recorrer a esses produtos que estão aí pra auxiliar. Mas eu prefiro nunca usar nada disso por essa questão de não ser natural. Eu acho que o aroma e o sabor não é o mesmo do produto fresco, tá bom? Acho que é isso, né? Respondi, se eu usava, não usava o de pistache no brigadeiro. Como evitar a talha do buttercream? Então, fruta, o problema da talha acontece quando você coloca um sabor muito ácido no buttercream. A gente não pode esquecer que o buttercream tem muita manteiga. Então, como evitar fazer esse cozimento, digamos assim, desses ingredientes? Aqui, no caso das frutas vermelhas, você tem muita acidez, né? Você tem a framboesa, você tem a amora, que tem um pouco de acidez. Mas como elas foram reduzidas, isso acaba sendo minimizado. Eu já vi receita de buttercream de limão, que o limão é o que mais dá problema, né? Nessa questão. Não sei se quem tá falando já testou de algumas vezes e teve problema de talhar. Por isso eu optei por usar o extrato e a raspa de limão. Mas tem receita de buttercream que o suco de limão vai numa calda, você faz uma calda de açúcar em ponto de bala mole com o suco de limão. Essa calda é jogada nas claras, porque como que eu fiz aqui? Eu fiz na base de um merengue suíço, certo? Quem assistiu o vídeo lá do bolo de laranja com o buttercream de café viu esse processo. Claro, e açúcar em banho-maria, até ficar bem quente o açúcar derreter, depois vai pra batedeira, bate até dar o ponto, coloca a manteiga e tudo mais. Existe um outro processo que algumas receitas de buttercream pedem, que você cozinharia essas claras, você bate a clara na batedeira, faz uma calda em ponto de fio fraco com o açúcar, um pouco de água e o suco de limão na calda. E essa calda você jogaria nas claras e depois que você formar o merengue, você acrescentaria a manteiga nesse merengue. E aí você já teria isso saborizado com um pouco de suco de limão antes da manteiga entrar. Também é uma alternativa. E uma outra alternativa de fazer buttercream de limão é usar uma receita que alguns chamam de buttercream alemão, que na verdade ele é feito com a gema do ovo. É uma receita que eu não gosto de trabalhar aqui porque você acaba tendo uma receita com gema de ovo crua, que é uma coisa que a gente até nem pode trabalhar no Brasil, né? Se a gente levar em conta a legislação, a gente não deve servir nada para um ovo cruz ou mal cozido. Então eu acabo optando por nem trazer essa alternativa, tá bom? Fazer o bolo? Vamos! Bom, o que eu vou fazer aqui? Aproveitando que a gente está numa outra live, e eu já mostrei, acho que uma ou duas vezes a montagem do bolo, a gente fez lá no bolo de chocolate, que vocês têm esse vídeo, eu vou montar o bolo direto no prato, que é uma técnica muito usada, os americanos gostam muito, tem gente que acha muito prático, então aqui eu tenho um prato giratório de bolo, conhecido como bailarina também, essa daqui é baixinha, mas é um prato giratório. Aqui meu prato bonito, digamos assim, que é o prato onde esse bolo vai ser servido, e eu já vou colocar ele aqui para facilitar um pouco o meu trabalho. Aqui eu tenho meia receita do bolo de baunilha, que você também tem acesso. E o que eu gosto? Eu gosto de várias camadas de massa e recheio, porque eu acho que aí, na hora que a pessoa se serve desse bolo, essa combinação massa e recheio, que dá a graça toda do bolo. Então eu nunca vou trabalhar com o bolo nessa altura, eu vou fatiar, né, horizontalmente, deixa eu fazer o seguinte, eu vou primeiro colocar o bolo aqui, depois o prato volta para o centro, para vocês verem essa questão de fatiar o bolo, que é uma coisa que muita gente tem dúvida. Então aqui eu tenho meu bolo, ele assou, esfriou 10 minutos na forma, tirei da forma, coloquei na grade. Teve gente que perguntou da outra vez, ah, é legal deixar de um dia para o outro na geladeira? É muito legal, se você tiver esse tempo, pode fazer. Eu não vejo como uma regra, se você não conseguir fazer isso, tudo bem também. Mas sempre um bolo que repousou depois de assado, pelo menos umas 5 horinhas, ele é mais fácil de você trabalhar. Existe uma infinidade de acessórios para fatiar o bolo no meio, tem um negócio que puxa, tem a linha, tem o palito, eu gosto de uma boa faca de serra, dessas que a gente usa para cortar pão, longa. Acho que a gente fez isso também. Aí eu visualmente vou na metade do bolo, se você tiver dificuldade de ver isso visualmente, você pode marcar com os palitinhos, uma coisa assim, mas eu vou cortando. Aqui eu nem preciso girar o bolo, porque o bolo é tão pequenininho, que eu posso ir direto, mas geralmente eu posiciono a mão no topo do bolo e faço esse corte horizontal. Vou aproveitar e já vou cortar o outro também. É legal sempre a gente trabalhar pensando no resultado final de um bolo que tem aí uns 10 centímetros de altura, porque ele vai ficar bem mais bacana assim depois de decorar, porque ele tem uma altura mais bonita. Vou começar... Ah, uma eterna dúvida, né? Otávia, você não vai tirar a casca do bolo de cima, né? Tem gente só de ver isso já, não, não pode. Pode tirar, se isso te incomoda. O que eu faço? Eu só tiro quando eu tô trabalhando com o recheio, que é muito branquinho e eu quero o bolo todo branquinho. Mas eu tive uma professora lá de Nova York, a Margaret Brown, ela é uma boleira incrível, agora ela meio que tá virando artista plástica e ela dizia uma coisa que eu acabo concordando. Nessa casquinha do bolo, claro, desde que não esteja queimado, ou hiper, né, assada, você tem toda aquela caramelização da receita, você tem aqui uma concentração de sabor e de açúcar, que acrescenta muito sabor ao bolo, a experiência da pessoa na hora que ela vai comer o bolo. Então, não teria por que a gente tirar, tá certo? Então, a questão de tirar essa casquinha é mais se você quiser, assim, por um resultado estético. Aqui eu tenho uma calda básica de açúcar. Eu não vou molhar muito, porque esse bolo tá super úmido. Uma coisa que se diz também é que se a gente não tira essa casca, a calda não penetra. Eu acho que realmente ela demora um pouco mais pra penetrar, mas não dá pra dizer que chega a atrapalhar o trabalho. Coloquei só um pouquinho da minha calda e agora eu vou fazer camadas do buttercream de frutas vermelhas. Então, esse bolo vai ser recheado com buttercream de frutas vermelhas e decorado com o de chocolate. Então, aqui eu vou trabalhar com a minha espátula. Quando a gente tá fazendo esse estilo, a gente não precisa levar o recheio até o último cantinho do bolo, porque o próprio peso das camadas de bolo e recheio que vão vir por cima vai fazer esse recheio acomodar sozinho, tá certo? Então, basicamente, você vai fazendo... Você vai alternando massa e recheio. Como eu falei, pode umedecer as camadas ou não. Toma massa super úmida de baunilha. Já expliquei a questão da casquinha, por que eu optei por não tirar, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Porque, assim, é muito comum em cursos de confeitaria, ah, mas é uma regra, precisa tirar a casca do bolo. Visualmente, tem um resultado legal, principalmente se você estiver trabalhando com um recheio mais clarinho. Mas, quando a gente deixa essa casca, a gente tem muito sabor e açúcar também, desde que a casca não esteja queimada ou seca, ou qualquer coisa assim. Mas, quando o bolo foi bem assado, e você sente que ela está úmida, aqui a gente tem o fundo da assadeira. Ele está exatamente na mesma cor da massa do bolo. Não teria por que perder essa parte do bolo. Aqui a gente já tem o nosso bolo recheado. A gente pode fazer uma camada de buttercream de frutas vermelhas por volta dele todo, para selar, que seria mais ou menos isso aqui, né? A gente vai com a espátula, passando esse buttercream todinho. Só que, na verdade, eu estou fazendo aqui só para mostrar, porque eu comecei a live dizendo que esse buttercream é muito legal para decorar também, porque ele tem uma cor linda. Eu até postei há poucos dias um bolo que foi todo decorado no bolo de frutas vermelhas. Só que eu vou fazer essa camada de cobertura com o de chocolate, porque eu vou decorar com o de chocolate, que eu mostrei lá no comecinho da live, tá bom? Isso aqui era só para mostrar para vocês como ele também é incrível para decorar, pela questão da pano. Então, aqui o meu bolo de chocolate, que foi feito com a receita básica do bolo de baunilha, é acrescentado com o ganache de chocolate meio amargo, a mesma receita e a mesma proporção que eu trouxe para vocês ao longo dessa semana aqui na mesa, uma das receitas que está lá no repertório de receitas da mesa de bolos. Eu vou só... Como eu vou decorar esse bolo com o trabalho de bicos, eu não preciso me preocupar demais com essa etapa de espatular. A ideia aqui é só deixar uma superfície lisa e homogênea, então preencher todos os buraquinhos do bolo, essas reentrâncias que ele tem por causa da forma e tudo mais, com o creme de chocolate, para a gente ter um bolo bem lisinho para poder ser decorado. Se você estiver num lugar muito quente, até aqui em São Paulo hoje está um maio esquisito, né? Está muito calor. Se eu não estivesse fazendo uma live com vocês, eu faria essa primeira camada de buttercream, que vocês estão vendo aqui e colocaria esse bolo para gelar por umas duas horinhas, porque ele vai ficar bem firme e vai ficar muito mais fácil de trabalhar depois. Assim, é incomparável o quanto que você ganha de tempo e de praticidade para trabalhar no bolo assim. Mas como a ideia é decorar ele todo na live, eu não vou fazer isso. Vou seguir aqui. Qual a decoração que eu queria mostrar para vocês? É uma decoração muito legal, principalmente para quem está me vendo e está assim, poxa, mas você falou bico de confeitar, não tem nenhuma experiência com bico de confeitar. Porque é muito simples. Eu estou usando um bico, um 2E, um M e um 5B. Então são bicos diferentes, está vendo? Eu tenho uma pitanga mais aberta, uma mais fechada, um bico estrela. Todos eles bicos grandes. E eu vou fazer estrelas e rosetas assimétricas e de tamanhos diferentes. E é uma brincadeira para a lateral desse bolo, que dá um resultado final muito bonito. E para o pessoal, como eu falei, que não tem aquela super prática com um bico de confeitar, ou com decoração, você não precisa ficar tão, não é uma coisa tão assim, de certo e errado, sabe? Você não vai, se você fizer um defeito ou outro na sua estrela, na sua pitanga, isso não vai ficar tão evidente. Então é uma técnica gostosa de trabalhar, principalmente para quem quer, ou não tem experiência ainda com bico, ou quer fazer uma coisa mais lúdica, enfim, quer se divertir um pouco também com a confeitaria. Bom, eu acho que eu mostrei isso no outro vídeo, mas nunca é demais. Coloquei o meu bico direto na manga de confeitar. Como eu estou usando esse bico grande, não usei adaptador. Não precisa nesse caso. Viro a manga para fora, manga ou o saco de confeitar a mesma coisa, protegendo a minha manga, dessa forma, porque aí a gente não faz sujeira. Vou colocar uma porção do baraquinho de chocolate aqui dentro. Ele está bem molinho, porque está muito calor aqui, onde a gente está trabalhando. Espero que dê para fazer a decoração. Se não der, eu ponho tudo na janadeira e volto mais tarde, tá bom? Porque tem essas questões, né? Vou fazer isso com as minhas três capas de confeitar. Eu não vou deixar esse bolo espatulado, porque a gente já fez isso nos outros dois vídeos, né? Então vocês já viram dois exemplos. Um eu deixei bem lisinho, que foi o de chocolate, coberto com um boleco lindo de baunilha. E o de laranja com café, eu deixei ele todo riscado na lateral, mas tudo partindo da técnica de espatular. Então agora, vamos trabalhar um pouquinho com o bico, para ter uma variação interessante para o pessoal. Como eu falei, estou usando três bicos diferentes. Poderia usar um só? Claro que sim, né? Acho que também você vai usar o material que você tiver disponível. Também ficaria bem legal. Eu preparei uma receita completa do buttercream, coloquei assim 50 gramas de ganache, porque para fazer esse tipo de decoração, a gente acaba gastando bastante buttercream e é sempre mais fácil você trabalhar com a mais do que a menos. O que eu vou fazer aqui? Com esse bico mais aberto, eu vou fazer um desenho de um círculo. É só fazer um círculo. Na hora que eu fecho o círculo, fazendo um movimento com o punho, eu paro de pressionar e tiro o saco. Só toma cuidado, porque se você continuar pressionando, você não vai ter o desenho exato. Eu vou tentar fazer de um jeito que vocês... Vamos ver se fica mais fácil. Assim dá para pegar? Acho que dá para ver, ó. Eu pressiono, fiz um círculo, paro de fazer o círculo, paro de pressionar. E eu vou repetir isso em vários lugares do bolo. Não estou me preocupando muito em ser simétrica ou aonde eu estou trabalhando. Porque como eu falei, a gente vai usar vários bicos, misto três na verdade, né? E vai fazer um desenho que é assimétrico mesmo. E a ideia é preencher todo o bolo com esses desenhos de buttercream. Aí aqui eu venho nesses espaços com o bico estrela, e vou preenchendo. Flávia, dá para fazer buttercream com batedeira básica? Dá! Dá sim, sem problemas. Eu só não recomendo fazer na mão porque é muito tempo de batimento. Mas dá para fazer sem ser planetária. O que eu recomendo, se você tem uma batedeira bem basicona, é você ir sempre girando o bolo da batedeira. Ou melhor ainda, se a sua batedeira sai, a base que segura os dois batedores, você tira e vai fazendo na mão com esse movimento. Porque aí você tem uma mistura bem melhor, tá bom? Mas dá sim, não deixa de fazer por conta do equipamento. Outra pergunta. O buttercream pode ficar fora da geladeira ou é preferível manter refrigerado? Quanto tempo? Se você vai decorar um bolo que vai ser entregue naquele mesmo dia, não tem problema. Ele não vai estragar. Ele dura uns dois dias fora da geladeira, desde que não esteja um ambiente muito quente. Tá? Agora, se você está fazendo para armazenar, ele dura até cinco dias dentro da geladeira. O que é difícil? Como é que você... Difícil não, mas você tem que prestar atenção. Ah, deixei meu buttercream gelado. Como é que eu faço para trabalhar com ele? É legal deixar ele descongelar sozinho, em temperatura ambiente. Tem aí pelo menos umas duas horas de tempo. Porque se você tentar micro-ondas, banho-maria, tudo isso você vai perder muita textura, tá bom? Otávia, perguntaram aqui sobre como saborizar o buttercream de limão. A gente falou isso já no comecinho da live, mas se você puder repetir um pouquinho para quem chegou agora. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar raspa de limão siciliano. Então, meu buttercream de limão... Ó, vocês estão vendo o desenho que vai formando? Todo misturado mesmo, assimétrico mesmo. A ideia de usar três bicos é exatamente essa. Porque aí você não tem que se preocupar se você está seguindo uma linha, se a linha está reta, se não está... O que eu falei só é que a gente está trabalhando num lugar muito quente. Eu estou com medo disso derreter daqui a pouco. Mas, qualquer coisa, eu corro com o bolo na geladeira e a gente termina. E depois eu mostro a foto para vocês. Porque realmente aqui está muito quente. Falando do buttercream de limão. Eu gosto de fazer sabor limão siciliano. E eu coloco extrato de limão e raspa de limão siciliano. A gente comentou sobre outras receitas de buttercream que você consegue colocar o suco de limão em outras etapas. Então, uma etapa que a gente comentou foi de fazer uma calda de açúcar. Essa calda ser acrescentada de suco de limão. E ao invés de fazer o merengue suíço que foi a base do meu buttercream, você vai despejar essa calda nas claras e aí bater. Tá certo? Mas, de novo, eu vou no extrato de limão e vou na raspa de limão. Eu acho que dá um resultado legal. Uma outra dica também, gente, que esse também funciona muito bem. Fazer o buttercream de limão, mas mudar a receita do buttercream. Existe a receita de buttercream americana clássica que ela é só manteiga e açúcar. Essa você pode colocar limão à vontade. Só que não é a preferência aqui no Brasil porque o pessoal acha que o sabor da manteiga fica muito evidente, né? Então, por isso que nem foi a receita que eu trouxe pra vocês. Bom, aqui em cima eu vou só fazer uma borda e vou completar em cima com as minhas frutas vermelhas frescas. Tá dando pra perceber como tá no olhinho, né? Tá realmente muito quente aqui. Os bicos mais detalhados estão perfeitos. Estão? Estão. Só o mais grosso que tá. É porque sai mais, né? Deixa eu ver que vai cair. Ah, mas ele tá... Ah, não, porque eu esqueci um lugarzinho. Tô fazendo rápido. A ideia dessa técnica é você preencher todos os espacinhos com essas estrelas, pitandas, enfim. Uma coisa bem livre. É bem fácil de trabalhar. Se você, de repente, não tem tanta experiência assim com o bico, pode fazer porque você vai ver que é bem gostoso. Você não precisa se ater muito a ficar simétrico, com uma linha em relação à outra e acaba sendo uma alternativa legal pra decorar, principalmente pra quem tá começando a trabalhar comigo. E dá uma treinada antes. Perfite você, a primeira vez que você for colocar um buttercream na mão de confetar, faz um pouco a mais, dá uma treinada numa forma. Bom, gente, tô encerrando. O que vocês acharam da decoração? Eu queria saber se o pessoal curtiu. Vou limpar aqui. E pra dar o toque final, eu vou passar, assim, um nada de açúcar de confeiteiro, que é uma coisa que eu gosto bastante dos Naked. A Otávia vai trazer um bolo pra gente aqui pra vocês poderem assistir de pertinho como fica. Coloquei um pouquinho de açúcar de confeiteiro aqui em cima. Ah, uma dica. Esse é aquele açúcar que chama açúcar gelado. Ele é um açúcar de confeiteiro próprio pra você colocar em cima de confecções, em cima de frutas e pães e tudo mais. Ele vai durar branquinho um pouco mais. Poderia ser o açúcar impalpável tradicional? Claro que poderia. Mas esse dura mais tempo bonito, tá bom? E joguei um toquinho de açúcar em cima das frutas frescas. E aí a gente tem o nosso bolo com a nossa decoração papum. Super simples de fazer. Então, até quem não tem muita experiência com bico, vamos fazer porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E aí a gente tem um bolo de baunilha, recheio de buttercream de frutas vermelhas e cobertura de buttercream de chocolate. É isso, gente. Obrigada pela participação. Tô adorando a participação de todo mundo na mesa. E a gente fica até domingo. Se tiverem mais comentários, dúvidas, podem mandar lá que eu respondo, tá bom? Até a próxima.